Leve com você, só o que foi bom, ódio e amor, não dão em nada, nada Ouça aquele som, lembro de você, como acabou, mas não tem nada não, só guardo o que foi bom no coração, o amor é como o sol, sabe como renascer, sinto o calor De mais um verão, tudo ganha a cor Lamentar a dor, seguir em frente, a vida não parou, vai ser difícil esquecer tudo o que passou As quedas que me ensinam a cultivar o homem, pensar, é, nosso futuro Pensar, é, nosso futuro Amor 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 Não, não, não.